Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da edição número 5 da HQ Dark Ages, que é aquela história que mostra os heróis da Marvel sobrevivendo em uma terra onde a eletricidade acabou permanentemente. Nos últimos capítulos, vimos que o Apocalipse sequestrou o Tony Stark e outros cientistas e tem os controlado mentalmente em uma tentativa de reviver o Terrível Amaker, também chamado de Aquele que Desfaz. Nisso, um grupo de heróis partiu em uma jornada perigosa para resgatar seus companheiros, mas enquanto atravessavam o oceano, eles foram atacados pelos saqueadores fantasmas. Os heróis até conseguiram derrotá-los, mas infelizmente o Nick Fury acabou morrendo. Nesse vídeo, veremos qual a reação dos heróis à morte do Nick, bem como teremos a aparição do Deadpool e de um poderoso inimigo do Homem-Aranha. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo 5 começa com os heróis se reunindo em Portugal para se despedirem do Nick Fury. Como vimos no capítulo passado, ele acabou morrendo e o Homem-Aranha faz um discurso emocionante, dizendo que o Nick era um homem que havia lutado muitas guerras, mas que nos últimos anos ele estava tentando construir algo muito melhor e inclusive ajudando os refugiados a cruzar o oceano. No entanto, nesse momento, o Deadpool aparece. Sim, galera, ele dá boas-vindas a todos e a Gabi imediatamente pede para que ele não faça piadas. Só que o Wade não entende muito bem. Para ele, não é como se alguém tivesse morrido e é quando a Gabi lhe conta que o Nick Fury morreu. Nisso, o Deadpool fica bem chateado e reconhece que o Nick era um dos melhores. E daí, os heróis prestam um momento de silêncio em homenagem ao herói caído. Enquanto isso, em Paris, o Apocalipse continua com seus planos maléficos e é por isso que ele precisa da ajuda do Tony Stark. Então, um portal é aberto e quando os heróis escravizados atravessam, eles chegam ao centro da Terra. Sim, galera, o lugar onde o One Maker ou aquele que desfaz estava dormindo e onde alguns heróis morreram lá no primeiro capítulo. Inclusive, vemos o corpo em decomposição do Doutor Estranho. Tony e os outros cientistas se aproximam do portal de onde vem toda a onda eletromagnética que acabou com a eletricidade da Terra. Eles teorizam que, do outro lado, provavelmente há uma estrela de nêutrons emitindo um pulso eletromagnético constante. O problema agora é como desligá-la. Eles precisam conter essa onda de eletromagnetismo por uma hora para que o Apocalipse possa assumir o controle do One Maker. Tony diz que isso é impossível, mas ele sempre está afim de um desafio. Ao mesmo tempo, os heróis se preparam para atacar a França, só tinha um grande problema. Peter e Luke sabem que é muito perigoso levar suas filhas nessa viagem, mas o Deadpool brinca com eles dizendo que seria muita irresponsabilidade deixar suas filhas para trás em um campo de refugiados. A Tempestade não está disposta a retornar à Wakanda para levar as meninas porque ela sabe que essa batalha será a última e os heróis vão precisar da ajuda dela. E a verdade é que toda a tripulação de Nick Fury também pensa assim. Sem outra escolha, Peter diz que está muito desapontado com sua filha por ela ter desobedecido, mas o Destino intervém, dizendo que se ela não tivesse soado alarme, o ataque dos saqueadores poderia ter sido fatal, ou seja, de certa forma, sua insolência salvou a vida deles. Peter diz que não está disposto a aceitar conselhos paternais do Doutor Destino, mas a Jessica Jones o acalma, dizendo que por mais insano que pareça, as meninas ficarão melhores com eles. Isso deixa o Deadpool muito contente, que lidera os heróis em uma viagem em família ao coração das trevas. Sim, galera, o Age diz que tem a melhor maneira de chegar ao seu destino, lhes apresentando o Deadmóvel. A Pepper Potts pergunta por que o Deadpool deveria ser o guia pela Europa, no que o Age responde que ele já foi espancado, esfaqueado e baleado em cada cantinho desse continente, então ele é tipo um especialista em lugares a se evitar. Assim, todos eles partiram para salvar o mundo, heróis e vilões, vingadores e mutantes, crianças e dinossauros. E claro, o Deadpool era o guia turístico que mostrava para eles lugares em que desastres aconteceram. Quando a noite chegou, eles tiveram que parar porque não era seguro vagar no escuro. O grupo se sentou ao redor de uma fogueira, até que nesse momento a Gabi sentiu um aroma estranho. Era como uma mistura de essências amargas e podres, embora o aroma estivesse fraco. Alguém claramente estava evitando o vento, algo estava caçando os heróis. O Blade propôs à equipe que era hora de sair para caçar o caçador, e então lá vai, o Blade, a Wolverine e a Gabi Kinei. No entanto, não demorou muito para a Wolverine detectar alguma coisa em cima nas árvores, e nesse momento, algo semelhante a tentáculos a ataca e a atravessa. O caos toma conta do grupo. O Blade até consegue libertar a Laura, no entanto, um outro tentáculo surge e o derruba. Um detalhe bem interessante é que a Gabi Kinei tem um poder único. A nanitas em seu corpo para ela não poder sentir dor, mas as nanitas perderam força quando o mundo também perdeu e por isso agora ela sente tudo. Nessa hora, um tentáculo a ataca e os seus gritos podem ser ouvidos desde o acampamento. Os heróis imediatamente se preparam para a batalha. Todos sabiam que um grande perigo estava vindo atrás deles, mas o sentido aranha do Peter e da May não lhes avisava nada. O Peter até sabia que tipo de perigo poderia contornar o sentido aranha, mas quando a Garota da Lua iluminou o inimigo com sua lanterna, o Homem-Aranha viu que sua suposição estava muito errada. Isso era algo muito pior, Venom e Carnificina, dois simbiontes unidos a um único hospedeiro que tinha acabado de derrotar a Gabi. O vilão imediatamente também ataca a Garota da Lua, mas o seu dinossauro a protege se jogando na frente dos ataques dele. O dinossauro ainda consegue resgatar a Gabi com uma abocanhada no vilão e na sequência ele o joga para longe. O Deadpool corre para ajudar a Gabi e eles trocam muitas piadas sobre como vários órgãos internos dela acabam de virar órgãos externos. O Homem-Aranha dispara suas teias para confrontar o simbionte, mas o Deadpool também fica tirando onda do som que os novos disparadores do Peter faz. Daí, o Peter pede para que o Deadpool pare de agir como Deadpool por um momento e também ataque o monstro. E, de fato, o Age saca suas pistolas e começa a atirar, mas com a boca ele continua reproduzindo o mesmo som dos novos disparadores de teia do Peter. Enquanto isso, o Venom Carnificina confronta todos os heróis de uma só vez. O grupo sabe que foram pegos com a guarda baixa por um pesadelo híbrido enviado pelo Apocalipse, mas assim que eles entraram para valer na briga, o pesadelo não teve a mínima chance. Dois simbiontes com medo do fogo contra uma mulher de ferro alimentada por um forno. Sim, galera, a Pepper usa todo o poder de sua armadura para queimar os simbiontes, e não demorou muito para eles fugirem de seu hospedeiro. O golpe final ia ser dado pela tempestade. Ela pediu que a Sui protegesse a todos, e uma vez que todos estavam seguros dentro de seu campo de força, agora eram dois assustados aliens em chamas que perderam seu hospedeiro e com medo dos barulhos altos contra uma mulher que já foi considerada uma deusa do trovão. Sim, galera, a tempestade desencadeou um poderoso ataque que dizimou os simbiontes. Essa noite poderia ter ido muito mal, mas felizmente ninguém morreu. Na verdade, por incrível que pareça, eles recuperaram um amigo. Isso porque é revelado que o hospedeiro do Venom e do Carnificina era, na verdade, o Miles Morales. E ele avisa ao Peter que sabe muito bem como o apocalipse vai acabar com o mundo. Então é isso, galera. Eu tenho gostado bastante dessa HQ, mas acho que seis edições é muito pouco para a história que o Tom Taylor realmente gostaria de contar. Caberia umas doze edições fácil aqui. O Deadpool foi a grande adição desse capítulo. Ele rapidamente se torna a alma da equipe e é sempre bom ver o Wade trabalhando com o Homem-Aranha. Com respeito à luta do Venom Carnificina, tivemos a Pepper Potts e a Tempestade dando um show. Elas realmente usaram e abusaram das fraquezas dos simbiontes. Eu fiquei com aquela sensação de que o Venom Carnificina poderia ter durado um pouco mais. Só que como a próxima edição já é a última, eu entendo que os desafios tinham que ser ultrapassados para que o apocalipse venha com tudo no desfecho da trama. E assim que sair o último capítulo, traremos para vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.